E aí pessoal, beleza? Aqui é o Fernando Brasileiro, e este é o Retrolinhos BR 3.0, seguindo aqui que o nosso Clash Royale, finalmente conseguimos engrenar um pouquinho uma série aqui do canal, a gente fazer um pouquinho live, um pouquinho gravado, agora bom, vai ser por um bom tempo tudo gravado, estamos redondo ali, 2.200 troféus, vamos partir até bater 2.400 pelo menos hoje, certo pessoal? Bem aquela força aí, quem quiser entrar no clã, manda nos comentários que eu abro o clã, vocês procuram e entram, eu tenho mantido ele fechado, porque enquanto eu não estiver em live, eu não vou manter ele mais aberto, porque o pessoal entrava na live, a gente jogava na live e depois saía, só que daí o pessoal tem deixado o clã muito inativo, então se é pra ficar inativo, eu prefiro deixar ele fechado. Beleza, agora vamos abrir alguns baúzinhos, né, ver se a gente consegue dar um upgrade do nosso deck, vamos tentar relembrar o nosso deck, né, pra ver o que a gente consegue, porque realmente eu não lembro como é que está a nossa situação de deck. caçador, caçador é aquela típica carta, que assim, ó, ele é bom pros outros, na minha vez nunca ele é bom. Vamos ver se tem alguma coisa de graça aqui, vou lembrar 500, se eu tivesse um 500 até comprava, temos morceguinhos, temos arite de batalha, nada que preste. Vamos olhar o nosso deck agora, vamos relembrar, valquíria, bruxa, fornalha, arqueiro mágico, cavaleiro, balão, mago e exército de esqueletos. Deu certo até, vou dar uma fornalhazinha aqui, acho que pra mim mesmo aqui, rapaz, viu, o clã ele vai esvaziando, mas é porque, enquanto eu vou voltar pras lives, fica complicado de se achar. Eu não posso entrar nesse torneio aqui, porque eu preciso de nível 8, né, ou eu consigo já participar. Desafio estratégico, escolha 4 cartas, olha, eu consigo entrar nesse desafio estratégico, então vamos ver, eu vou perder, muito provavelmente, eu sou muito ruim nesses desafios estratégicos aqui, mas vamos ver até onde eu consigo ir, se eu conseguir 3 vitórias, 3 derrotas, já fico faceiro, por vezes eu termino no 0x0. Ah, meu adversário é japonês, enquanto japonês eu sou muito ruim. Bom, vamos lá, eu escolho 4, ele escolhe 4, vamos ver até onde sai. Lembrando que, passando aqui essa parte do desafio aqui, vamos em busca de 200 troféus. A meta é bater 2.400 troféus, até o final da game play. Deixa vir o mineirinho ali, bem de boa, o golem vai vindo, a gente vai tentar dar um suporte pro nosso golem. Tá vindo o gigante, vou lá, vou largar os goblins lanceiros pra cá, e o caçador mais atrás, beleza, deixa vir. Ó, a bantita, ah, meus goblins lanceiros já se foram. Vamos dar um zap-a-da aqui, pelo menos os mais, os mais grosso ali a gente já levou. Ó, agora sim vamos conseguir bem, o golem tá conseguindo aí, o caçador tá dando um dano. Ó, o cara me mandou um balão, rapaz, carta minha, o cara me mandou ainda, beleza. Ó, o executor dele, ele é tinhoso. Meu, esses goblins lanceiros não vão durar nada na mão dele, mas pelo menos eu vou levar uma torre dele agora. Show! Agora se for aqui um disco voador. Vou lançar a mini P.E.K.K.A aqui, só pra ela fazer um furdinho assim. Porque a mini P.E.K.K.A tem uma resistência boa. Caçador aqui, já deu um tirinho, demorou tanto pra dar o tiro, que deu o tempo do outro morrer e aparecer. Aí, agora vai. Aquele ali é o, eu não sei como é que é o nome daquele barril, Mas ele vem um... Vem uns louquinhos violentos. Nossa senhora, o caçador deu conta de dois bárbaros de elite. Então tá, se ele deu, beleza. Quem sou eu pra desdenhar. A bandidinha aqui, vai ter que lutar com o cavaleiro. Ela não vai aguentar muito, né? A vantagem dela é o dash, quando ela dá aquela corridinha e dá o ataque. Fora isso, ela não é lá, essas coisas. Começar a mini P.E.K.K.A aqui. Que é o mini P.E.K.K.A que aguenta. Como é que é o fantasma, não sei das contas, ele é o fantasma real. Esse é o nome do bagulho, vamos lançar o balão. Deixa eu ver. O cavaleiro deixou de atacar a torre pra atacar o gigante ali, mas foi só porque ele tava empurrando meu cavaleirinho pra trás. Vai, bandida, dá um dashzinho nesse cara aí. Aí, show. Caramba, agora o que eu vou fazer? Eu vou lançar o golem aqui. Eles vão tentar direcionar os ataques pros golems. O caçador deu um belo desgaste ali, hein, rapaz? Não achei que fosse ajudar tanto. Deixa eu dar uma zapiada aqui, porque pelo menos esses esqueletinhos vão pro saco. O caçador ali, enquanto ele tá intertito com meus goles. Olha, rapaz, ele tá com 300 de vida, eu nem tinha visto. Eu nem tinha visto 100 de vida. 66 aí já erra. Vamos levar todas as torres. Olha, eu nem contava com uma vitória esse desafio estratégico. Eu sou muito ruim. Esse desafio estratégico que geralmente eu já vou achando que vou perder. E até me surpreendi dessa vez, consegui uma vitória. Lembrando, se eu conseguir 3 vitórias, já tô... Nossa! Muito feliz, porque daí eu chego no empate ali. 3 derrotas pra eu sair do torneio. Esse é do desafio. E 3 vitórias pra eu sair no zero. Beleza, temos uma vitória. Quem diria? Achei que ia precisar estar no nível maior pra fazer. Era o mineiro ou esse aqui que eu não lembro o nome. E esse aqui que eu não lembro o nome. Bandido ou mago de gelo? Vou pegar o mago de gelo. Cara, eu vou pegar o barril. Porque geralmente eu sofro das mãos dele. Elias, ele tem uma cara... Aqueles esqueletinhos não é ruim. Mas na minha mão nunca dá certo. O cara tá bom. Vou enfrentar o Cucurela. Cucurela aqui, mas o problema é o seguinte, cara. Vai dar ruim aqui. Esse cara já tá me dando... Na verdade, já tá me dando um ruim, né? Vamos lá, vamos lá. Vamos tentar fazer um ataque maciço ali com o Bombardeio. O Goblin das lancinhas. O Cervo. Beleza. Acho que agora a gente conseguiu fazer um bom ataque ali. Quase, quase levou uma torre deles. Conseguiu um ataque combinadinho. Ó, esses esqueletinhos que são bons porque eles estouram. Eles levam bastante. Com o parelho dando entre um e outro. O barril, eu não costumo usar ele, mas ele é bom porque vai três, né? Três Goblinzinho. Na... Na carga, né? No barrilzinho. Ele tem as flechas. Então, na hora que... Que vai os servos ali, ele já dá conta deles só com as flechinhas, né? Então, vamos esperar pra ver. Os Goblin, eles aguentam tomar um dano, ó. Tomam um dano... Joga e leva. Tomam um dano, joga e leva. Beleza. Aquela minha máquina voadora ali, ela também aguenta o tranco um pouquinho. Que é essa carta? Por que eu não lembro o nome? Eu não lembro não dessa carta, pô. Deixa eu vir. Aí, beleza. A primeira torre já se for. A torre dele, ele também vai quase levar a minha. Ó, beleza. Era isso que eu queria aqui porque daí eu posso mandar os servos pra cá. As flechinhas eram o meu medo dos servos. Beleza. Vamos tentar fazer um ataque combinado. Nossa, aquele bichinho ali, o Goblin... Goblin que gospe. Não sei como é que é o nome daquele bicho lá. O Goblin que gospe lá e tá... Tô com o terror ali, rapaz. Agora era a hora do Bombardier. Bombardier é bom pra... Pra uma multidão. O mineiro, ele é fraquinho. Mas ele... Droga, mas ele é bom pra Bombardier. Esse aqui é um saco. Me lasquei. Não pode, não pode, não pode. Vai lá, vai lá, vai lá. Ah, droga. Esse bagulhete, ele é ataque direto na construção? Não, ele ataca meus bonecos também. Show de bola. Tá acabando o tempo. Eu vou fazer o possível pra... Pra estorvar ele lá em cima. Porque ele tem o mineiro, né? O mineiro, ele é... Ele é xarope. Eles tinham que tentar atacar primeiro. Ah, vamos levar minha torre, marditos. Eles tinham que levar primeiro, era só... Só a... A cabana de goblins. Vocês estão dando muito dano aqui. Tá bom, tá parelho. Mata essa bandida, mata esses goblins. Nossa, agora eu me lasquei, rapaz. Ele tá vendo que... Tá vendo que tudo me escondeu. Mata, mata, mata o bordeiro. Ah, meu irmão. Ah, tá bom. Um a um. Um a um. Já sabia que não ia dar muito certo esse bagulho. Mas vamos lá. Vou botar até uma aguinha pra hidratar. Torneio de estratégia. Olha, eu acho que eu nunca venci um. A média é 12. Esse aqui é 8 ainda vitórias pra... Geralmente é entre 6, 8 e 12. Não passo de 5 vitórias nesses momentos. Mago elétrico. Vamos largar um dragãozito também. Esse aqui vem por cima. Vou pegar esse caixote que acho que é entrega. Real, alguma coisa do tipo dessa carta. Eu não lembro o nome de algumas cartas, tá, pessoal? Tem cartas mais atuais ou diferentonas que eu realmente não lembro o nome. Ó, Senhor da Guerra. Eita, Los Brutos. Cara, eu já joguei com gente desse Los Brutos. Devo ter perdido. Tá. Deixa vir o gigante dele aqui. Ele vai começar o ataque de um lado. Eu começo do outro. Ele tem aquele dragão infernal. Eu vou deixar o meu mago elétrico aqui esperando. Ó. Previamente calculado. Esse dragão infernal é um saco. Eu odeio ele. O brabo é aqui, ó. Eu não tenho defesa muito. Nossa, eu tô com dois... Eu tô com dois bonecos de lançar. Que é o Barril. Nossa, eu tô com um Barril. E o... E o Mineiro ao mesmo tempo. Mesmo deck, rapaz. É deck de... Enfrentar a construção. Ó, ele lançou o terremoto, mas ele esqueceu que eu tô com a... Que os servos ali, a horda de servos, ele não toma dano no terremoto. Esses porquinhos aqui vão acabar com a minha torre, rapaz. Danado, danado. Esses porquinhos aqui são violentos, pô. E a minha outra torre tá fraca já. Deixa vir. Tá, agora... Aquele... Aquele dragão infernal ali... O problema dele vai ser depois. Então deixa ele quietinho, deixa ele vindo. Eu tenho... Já que eles vão coordenar o ataque direto pra cá. Eu tenho que me manter... Próximo aqui pra dar uma esmagada aqui. Puf. Ó, vem... Vem tiozinho, vem tiozinho. Dragão infernal, eu não quero treta com ele. Deixa vir. Agora vamos... Vamos pros lançadores. Lancei o... O mineiro. Deixa aí. O mineiro é fraquinho aqui. Vamos lançar o... Nosso barrilzinho também. Pra gente conseguir dar uma... Dar uma emparelhada no... Os negócios. Nossa senhora. Tá. Vem o... Goblin gigante. É esse o nome do... Do bicho. Vamos lançar meu dragão pra cá. Parece que o dragão ele vai ter que fazer essa funçãozinha aqui. Vai ter que enterter. Eles vão levar minha torre. Que porcada nojenta. Vou ter que fazer esse esquema aqui. E era isso. Esse vai dar certo aqui. Não sei se esses mineiros vão aguentar tudo. Tem aquela... Aquela mosqueteira ali. Ela... Muito atrapalhante. Não vai dar tempo mais. Droga. Tá bom. Mais uma derrota. Desafio de... Nossa. Ele vai levar minha... Levou minha terra. Minha terra. Levou minha torre antes de eu conseguir fazer qualquer coisa. Rapaz. Desafio de estratégia. Isso é uma negação. Vocês querem ver eu perder? Bom. Primeira coisa. Eu não sei jogar fora da minha zona conhecida ali. Então o deck não é meu. O deck é aleatório. A tendência é dar errado. Mas vamos lá. Vamos pelo menos perder com o estilo. Ganhamos uma. Vamos pegar o Zap. A Valkyria. O Gigante Real. E esse tio aqui que eu não lembro o nome. Eles estão com o Lava Hound. Aquela carta que eu não lembro o nome lá. O Strambiqueiro. Parece que é. Sei lá como é que é o nome lá. Tem que me atualizar nos nomes, tá pessoal? Repara. Tem que estudar que eu acho que é de novo. O Lava Hound eu me lembro. É a primeira grandária do meu deck usual. Do deck que eu uso mesmo no celular. Aqui tem uma jaula. Eu não tenho ninguém que ataque elétrico. É sério isso? Tem só o Caçador. Eita pôr. Eu tenho só o Caçador que ataca. Ih, rapaz. Agora estou lascado. Vai, boneco. Renda uma vez. Nossa, o cara está virado só em ordem de servo do Lava Hound. Se eu soubesse que ele tinha ordem de servo, eu nem tinha dado o Lava Hound para ele. Nossa, Céu. Estou falando. Não sabe escolher deck. Esses passarinhos que saem do Lava Hound eles não são tão bons. Só que como eles tem quantidade, eles atrapalham. Já foi, matou. Eu não consegui dar um de dano no cara. Lava Hound foi uma estratégia que eu... Bom, eu ia acabar perdendo o Lava Hound igual porque ele teve a opção da Horda de Servos. Eu não tive a opção de nenhum contra-ataque voador. Só o que eu tenho é o Zap. Mas o Zap, vamos combinar, né? Contra a Horda de Servos é praticamente ineficaz. Está vindo ali os Goblins e tudo mais. Eu vou tentar Zap-ar eles aqui para ver se eles... Aí, limpei um pouco do caminho. Ah, lá já era. Quando vem a Horda de Servos, acaba a farra. Eu não tenho defesa contra eles. Mas será que a jaula se cair em cima deles, ele... Não, não. É uma construção. Ele não é que nem entrega real. Nossa, acho que eu nunca fui... Nesses de estratégia aqui, eu nunca fui dizimado tão fácil que nem dessa vez. Porque eu não tenho resposta. Os Goblins eu consigo levar. Vamos o Zap. Ah, Mineiro, rapaz. Deixa o Mineiro trabalhar. Deixa o Mineiro trabalhar. Ah! Vai, vem a Horda de Servos e... Caralho, é terrível, meu negócio. Vai, boneco. Vai, Mineiro. Deixa você ser tonto, rapaz. É para destruir a... A torre, ele está destruindo os bagulhetes de Elixir. É. Foi o resultado mais perto do esperado aqui. Desafio estratégia. Não tem nem o que defender. 67 de vida na torre. E ele tem o Relâmpago, então... Desafio estratégico... Desafio estratégico... Fiasco concluído com sucesso. Agora vamos... Agora vamos para a parte dos troféus. Aqui tentar nada, rapaz. Vamos coletar a recompensa aqui, ó. Porque trocou a temporada, né? Temos mil de ouro para receber. Mais alguma coisa para pegar? Não. Beleza. Aqui tem algum baú para pegar alguma coisinha. Coletar a recompensa. Show. Era isso. Agora sim. Vamos deixar o baú abrindo. E vamos para a partida... No meu deck mesmo. Agora tentar... É. 200 troféus. Se eu conseguir vencer umas... 7 partidas... Talvez eu consiga. Agora é com o meu deck. Agora talvez... Agora eu tenho uma chance, pelo menos. Desafio estratégico é... 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 A chance é mínima. De sucesso. Vamos lá. Esse cavaleirinho aqui. Eu quero eliminar ele. Mas eu tenho mais medo da mosqueteira do que deles. Acredito? A mosqueteira ela é muito desgraçada. Então tá vindo o maguinho aqui. Vou largar a valquinha em cima dele. E as minhas valquírias, assim, geralmente elas dão conta. A torre já levou a bruxa. Ah, mosquitinho. Mosquitinho não. Morcego. É o... É o... É o morcego. Ele é o inimigo natural do meu balão. O meu balão, ele foi feito pra morrer pro... Pros esqueletinhos. Pros esqueletinhos. Não. Pros morceguinhos. Eles não aguentam. Eles não tem... Não tem resposta. A resposta imediata do... 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 Do meu balão é morrer. É morrer pros morceguinhos. Não tem o que fazer. A vantagem é que com a fornalha eu ainda consigo dar um gás. A fornalha... Eu tenho um gás aqui que vem aos espíritos de fogo. Ó. E eu consigo segurar. Porque eles vêm, tomam um dano. Pum. Ó. Ele tem balão também, rapaz. Isso aí me complica um pouco porque eu vou botar... Vou botar a Valkyrie aqui por causa da mosqueteira. Aí. Show. Ah. Agora sim. Agora eu... Agora com o meu... Meu arqueiro mágico matando... Matando esse morceguinho dele. Um tiro eu levo aqui. Morceguinho eu levo no outro. Beleza. O mago ali. Show de bola. Agora eu consigo dar um dano bacana. Essa minha torre aqui tá quase condenada. Esse mago dele aqui... Se não levar vai deixar... Deixa eu ficar penga ali. Beleza. Emparelhei as duas torres. Agora. Ah. Mardito. Eu não tô alcançando pra dar um tiro nele. Vamos largar aqui meus esqueletinhos. Esse é a Arite de batalha aqui. O problema é que ele... Se ele chegar já é... Ah. Vamos lançar o mago aqui. O mago vai ter que dar o dano mínimo ali. Eu já sei que eu vou... Vou tomar um tufo. Ó. Morceguinho ali. Já se foi a minha torre. Mas agora eu consigo levar a dele também. Vai, vai, vai. Eu preciso levar... Eu preciso levar o meu balão lá pra cima. Se eu conseguir levar o meu balão lá pra cima eu ganho. Porque agora tá acabando o tempo. Eu só preciso que ele estoure. Eu só preciso levar o meu balão. Acho que não vai dar tempo. Não pode dar tempo. Não pode dar tempo. 4, 3, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 4, 3, 4, 4, 3, 4, 1, 2, 1, 2, 1. Marqueiro mágico Limpa os morcegos Show de bola Agora vai Aí, show Vai maguinho Vai ter o show aí também Agora Emparelhou um pouquinho a situação Vai brujinho A bruxa, a bruxa ela tem os esqueletinhos Não se eu conseguir lançar eles agora Eu tô bem Vai, vai, vai arqueiro Vai arqueiro, vai arqueiro Eu não tô conseguindo atacar Ele me trancou aqui Rapaz 1.400 de vida Corre, corre, corre Agora vai Agora vou dar um dano nele Ó, os morceguinho dele Tá tentando conter meu balão Show Agora Agora eu vou segurar ele por aqui Tem que ser na quantidade agora Na ignorância Mete o bloco, mete o bloco Mais uma, mais uma, não Ui Ô, Levi, joga Ô, Levi, joga, joga Amigos mito VDD Ai, rapaz Boa, Levi Tô disputada a partida, rapaz Beleza Conseguimos 32 troféus Tô indo lá Tá, vamos Tem, opa Temos mais uma recompensa Pra coletar Vamos coletar O que der pra coletar de recompensa A gente vai Esqueletinho Arqueira Opa, mais um balão Será que eu consigo O par de nível Não sei como é que eu tô De dinheirinho O balão precisa de 400 400 merda Opa, beleza Agora sim, nosso dano aumentado em 60 Damos a torre mais 20 E tá bom Não é Não é o bicho Mas quebra o gai Tem alguma coisa pra pegar aqui Ó, tem mais um balzinho Mais dinheirinho Mais dinheirinho Melhor que menos dinheirinho Né, pô Beleza Bora lá Vamos em busca dos nossos 2.400 troféus Que essa É a nossa meta Agora Estamos com encontrar O N Ou A N Que não tem clã Muito, muito Enfrenta a gente sem clã Nesses níveis baixos Lembrando que atualmente Eu estou Nível 6 E o nível de torneio É os É nível 8 Botar a Valkyrie Aqui pra limpar Limpar a área Aqui contra A Mosqueteira Vamos tentar fazer um ataque maciço Se ele não largar um Mega Cavaleiro Ou uma Valkyrie Eu ia falar Ou uma Valkyrie Porque a Valkyrie consegue fazer a limpa E ela dá um dano violento Rapaz O problema é o dragão Eu não estava preparado Para um voador E ele com certeza Eu ia falar Ele com certeza estava preparado Eu não estava Vamos lá Esqueletinho Esqueletinho Preciso que eles Evacuem Vai torre Dá conta deles Vamos recarregar Aqui Nessa situação Bem bruxa A bruxa Eu preciso que ela Lance os esqueletinhos De uma vez Mosqueteira É uma carta Complicada De enfrentar Logo de cara Mas eu vou largar o balão Porque daí vai largar Os esqueletinhos Embaixo E a bruxa ali A Valkyrie Pode até dar conta Dos esqueletinhos Com a bruxa Mas o O balão Ficou para trás Porque ele já usou O dragão dele Beleza Uma torre Pelo menos Eu consegui levar Mega cavaleiro É uma carta Chata De enfrentar Agora eu vou ter que largar Meu arqueiro mágico Aqui atrás Porque essa minha torre Aqui ela já era Ela vai ficar de isca mesmo Ainda bem Que eles não estão Atacando Meu Meu Meca Valente Meu arqueiro mágico Só Agora Vamos fazer Uma estratégia Aqui Começar a juntar A gente Meu príncipezinho Já vai pro saco Rapidinho Aí Show de bola Meteu o balão Ali Se vier o dragão Eu consigo Aguentar ele um pouco Dois arqueiro mágico Em cima dele Show Deixa aí Deixa aí A fornalha Tá dando dano Ali Ele nem tá vendo A pior das importas Se eu não conseguir Três coroas Eu consigo A segunda ali Com duas fornalhas Na boa Vamos segurar Vamos segurar aqui Deixa Deixa vim os danos Deixa vim os danos Agora vamos atacar Ali por cima O dragãozinho Ele não Segura o meu cavaleiro Mas agora Eu consigo fazer um ataque Bem bom Bem violento Acho que a segunda torre Dele já vai pro saco agora Beleza Conseguimos levar A segunda torre Duas vitórias Contra N N sem clã Bom jogo Vou responder Com um bom jogo Também Porque foi realmente Um bom jogo E aqui rapaz Eu tenho Um emojizinho Que eu nem sabia Nem eu sabia Que tinha esse emoji Então tá bom Vou mandar aqui Mas Só por mandar Eu nem sabia Que eu tinha Também não sabia Sair daquela parte Show de bola Estamos com Dois mil e quantos? Dois mil Duzentos e cinquenta e seis Opa Temos que escolher Aqui ó Qual Eu vou pegar o O príncipe das trevas Beleza Opa Cartas desbloqueadas Daqui a pouquinho Show Vamos nessa aqui Estamos indo A passos largos Opa Pico congelante Contra o Eren Sem clã Também Agora ele é nível oito Eu sou nível seis Duas fornalhas Nível cinco Beleza Estamos Até agora Em pé de igualdade O problema É que ele tem Aquela construção Que eu odeio Que é a torre infernal Como eu não tenho Nenhum mago elétrico Nem nada Que dê stun Que stun Quando tem coisa De dano contínuo O stun Ele finaliza Ele cessa O dano O arqueiro mágico Está vindo O arqueiro mágico Ele faz aquela limpa Bonita No caminho Porque o ataque dele É contínuo Então vai chegando Uma hora vai chegando Que ele atravessa A torre Acerta os adversários E vai indo Quanto mais dano Ele der melhor Para a gente A bruxa O exército de esqueleto E as coisas Ele conseguiu fazer Um daninho interessante Vamos ver Se essa x-besta Vai com a bruxa Show de bola Ele tem muita construção Esse cara Talvez ele esteja Fazendo missão Talvez ele nem seja Um adversário Assim Que esteja Lutando a sério A sério Todos estão Todo mundo quer ganhar Mas como ele está Botando muita construção Talvez ele esteja Tentando fazer alguma missão Esteja tentando fazer Alguma missão De construção Bom, melhor para a gente Quanto menos Menos cartas Ele lançar De guerreiros E tudo mais Mais chances Eu tenho De derrotar ele Se eu conseguir Só conter ele Agora Um minuto Já está valendo A fornalha Já se foi Mais uma construção Com certeza Ele está fazendo missão Ele está fazendo missão De construção Porque ninguém Ninguém Sangue consciência Botaria X-besta Fornalha Coletor de elixir Cabana disso Cabana daquilo Daquilo Outro Lá Em Deque De batalha Mesmo Tem mais A torre infernal E com certeza Ele está tendo E o cemitério Também É um deck De construção Que ele está usando Para cumprir missão Com certeza É o Eren Ele está tentando Aumentar nível Ou pegar mais baú Daqueles Missão de baú E tudo mais Eu uso Uma construção padrão Que é a minha Fornalha Aqui Porque a partir dela Eu consigo Me defender E consigo atacar Também Quando eles Não estão em cima Agora De repente Eu consigo levar A segunda torre dele Acho que as três Não dá tempo Não As três Não vai dar tempo É muita diferença Mas arqueiro mágico Eu vou dizer Que ele me surpreendeu Positivamente Beleza A Eren Não deu Dessa vez Mas conseguiu Muitas construções Na Na batalha Beleza Conseguimos 35 torféus Beleza 3 mais 2 Por termos derrotado Duas torres Deve estar fazendo Essas missões Alguma delas Deve ser Envolvendo construções Mais uma Mais uma coroinha Eu consigo Desbloquear Acho que mais um nível Estamos próximos Dos 2300 Estamos chegando lá Pessoal Aquele desafio Estratégico Lá Me atrapalhou Me atrapalhou Um pouco Porque Não Não tinha Possibilidade de vitória Eu fui Entrar lá E me lasquei Como suspeitado Ó O Juan De pares Tá chegando Pra tretar Ele é Margueta Esse esqueletão Aqui Ele é nojento Eu odeio ele A vantagem É que tem Bastante esqueletinho Se eu conseguir Levasse a mini P.E.K.A. dele Junto Aqui Já Facilita Totalmente O negócio Beleza Acho que eu já Levo Beleza Eu vou falar que Eu acho que eu já Levo aquela Torre dele E realmente Levei O balão Não tinha tomado Nenhum dano Ainda Mas ele tem Eu dei sorte Na verdade Que ele começou Com o esqueletão Aquele O esqueletão E a mini P.E.K.A. Porque daí De longe Eu tenho essa vantagem Agora Vamos deixar Ali a fornalha Trabalhar Deixa vir Contra o dragão Eu tenho O mago E a bruxa Como ele é nível 7 A minha fornalha Não dá dano Direto na torre Mas Pelo menos Eu consigo Segurar ele Um pouquinho O mineiro Ele não é uma Carta forte Então Deixa Ele quieto Ali Ele tem Cartas Que são Muito Fortes Individuais Mas daí Chega No combate Coletivo Elas Não são Muito Fortes O esqueleto A carta É muito Poderosa O esqueleto Gigante O príncipe Também Ele é muito Bom A P.E.K.A. Que ele lançou Agora Só que daí Tu bota Uma multidão Para lutar Com eles Eles são Fracos Eles são De golpes Individuais Na hora Que sair Os esqueletinhos Já tem Uma vantagem A Valkyrie Já faz Uma limpa A bruxa Consegue Segurar Ela quase Morreu Com o golpe Da mini P.E.K.K.A. Só um Deixou ela Com um risquinho De vida Então a gente Tem que tomar Esse cuidadinho Extra Que é A mini P.E.K.A. Ela tem Golpe Muito Forte Mas ela Perde Na multidão Agora Vou tentar Matar Esse Ah Devia ter Largado Esse esqueletinho Do outro lado Agora Vou passar Trabalho Para segurar Esse Esqueleto Vai matar Os bichos Eu nem Tinha reparado Mas a torre Principal Dele Está quase Morrendo Se eu Tivesse Largado O balão Para cá Talvez Eu já Eu tivesse vencido É que eu Realmente Não reparei Aí Beleza One De Paris Três Coroas Mais uma Vitória 33 Torféus Estamos Indo Bem As derrotas Foi só No desafio Nas partidas Com o deck Tradicional Aqui Estamos Indo Bem Temos Mais uma Recompensa Para coletar Vamos Coletar Aqui Mais um Bauzinho Opa Novo Patamar Cartas Desbloqueadas Beleza Vamos Resgatar Aqui Um Bauzinho De ouro Tem uma bola de neve Corredora Não costumo usar Tem alguma missão pronta Aqui também Já Tá pitando Um Prontinho Aqui Não sei o que é Deixa Vamos Vamos lá 3 mil Mais 78 Troféus Talvez 3 partidas 2 partidas No máximo Vai dar 60 E poucos 3 vitórias Não são 3 partidas De 3 vitórias Ele é nível 7 Minha fornalha é nível 5 Eu não vou conseguir dar dano direto nele Com a fornalha Mas ela já fica aqui Largando o espirituzinho E me protegendo de danos futuros Beleza O mago dele já foi Então como o mago dele já foi E o meu príncipe está indo para o saco Eu larguei um balão Ou ele vai largar um dragão Uma mosqueteira Alguma coisa Ou vai tomar todo o dano Do meu esqueminha Vem pra gente Aí vamos dar dano A esse príncipe aqui Vamos levar ele ao solo A bruxa A bruxa Ela consegue dar um daninho interessante Também no ataque dela Show Deixa aí Está tomando dano mesmo A fornalha está vindo Será que eu consigo acertar O mago dele com o meu? Não Droga Está longe Aí Show Se vier o príncipe dele Quer dizer Se vier o mago Eu largo o meu príncipe Beleza Deixa carregar o elixir Ele tem a mesma defesa Para o príncipe que eu Que a defesa dele Aqui era o Exército de esqueletos Eu tenho os espirituzinhos de fogo Aqui também Show Dá para segurar ele um pouco O dash da bandida Ele é violento Ela é bem fortezinha Ih Vai levar minha torre Não tem problema Ele feito isso Ele me ajudou Porque daí agora Eu tenho a minha torre Minha torre do rei Já está disponível Para atirar E eu vou para os dois E eu vou para os dois Valkyrie e bruxa Vai para cima Aí Uh Então tá Vamos lá E o que Que falta que me faz o gelo No meu deck O gelo nessa hora Ele era fundamental Porque eu podia segurar eles todos ali Eu vou laçar os espirituzinhos de fogo aqui Se eu conseguir finalizar Pelo menos o mago O mago no arqueiro mágico dele Ele já me ajuda Ele tem balão também Vai balão Vai balão Eu preciso Preciso que o meu balão Resista É só o que eu preciso Meu balão chegando ali Eu levo a torre dele Beleza Agora é parte para cima A bandida A bandida tem dash O meu príncipe também tem Vamos ver quem acerta Quem acerta o seu primeiro Beleza Ele lançou os esqueletinhos Mas agora Agora eu tenho O meu arqueiro mágico de retaguarda Mesma estratégia que ele tem Só que a minha valquíria Ela é bem mais forte Do que ele deve estar achando Ah nossa O mago dele é nível 8 O mago dele é É casca grossa A vantagem dele É o mago O mago dele é muito forte Deixa eu vir Deixa eu vir Vou formar ele aqui Eu não vou conseguir estourar Não está dando tempo De eu estourar O meu O meu balão em cima Da torre Que nem a dele agora O deck dele na verdade É muito parecido com o meu Só que as cartas parecem Tem um upgrade maior Só me falta Um pouquinho do preparo aqui O meu príncipe O meu príncipe Consegui correr Ah Marcos Não deu tempo Agora Agora Ah Vou perder minha torre Vou perder minha torre Marcos Não, não, não Deixa eu desistir Deixa eu desistir Aí Agora vai Agora vou conseguir dar Agora vou conseguir dar dano Ah Está muito parelho Muito próximo isso aqui Só que ele tem Uma vantagem ainda Ele tem o barril O barril dele Dá muito dano Próximo Vai ter que dar Vai ter que dar Vai arqueiro Vai arqueiro Vai arqueiro Espara arqueiro Espara as linhas Espara 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 Eu ganho Eu acho que eu ganho Pela vida da torre dele Quem vai ganhar Aí Beleza Nossa Essa aqui Estou complicada O chimichang ali O japonesinho Foi tenso Rapaz Nós conseguimos Mais uma vitória 31 troféus Estamos no caminho certo Acho que mais duas vitórias 2340 Opa Temos que escolher Bola de neve Eu vou pegar Bola de neve Não gosto Nenhuma das duas Mas vou pegar 351 Show de bola Vamos lá 50 Duas vitórias É que eu preciso É Isso Se esse aqui Se esse Hugo Se é em clã nível 8 Não encrespar Para o meu lado Larguei a fornalha Vou deixar Ela não vai dar dano Na torre dele Porque tem muita diferença Ele é nível 8 Minha fornalha É só nível 5 Mas eu já consegui Larguei duas cartas A bruxa E a fornalha Ele ainda não respondeu Com nenhuma O que é estranho Porque Eu vou largar tudo Que eu tenho As vezes tem aquele jogador Que caiu a internet Deu alguma coisa E eu não tenho culpa Eu não tenho culpa Eu não tenho culpa Se o bagulho Deu ruim Aconteceu alguma coisa Foi O destino Ela não jogou Acho que a gente vai levar 3 coronas Acho que Uma batalha Não vai dar um minuto Beleza Bom Hugo Infelizmente Não deu Não deu batida Não deu partido Mas nós conseguimos Uma vitória interessante Mais uma vitória 31 troféus A gente chega No nosso objetivo Ó Mais uma recompensa Quanto mais recompensa Melhor né Melhor sobrar Coisa boa Que fartar Dinheirinho Gema Gigante real Golem de gelo Bola de neve Três mosqueteiras Nada me serve Vamos lá Para aquela Que pode ser A partida final Contra quem? O Eric Sem clan também Nível 8 também Eu estou enfrentando Um monte de nível 8 Putz grilo Vou botar Eu odeio essas cartas Que atacam direto Porque é um dano Que as vezes A gente não consegue Deixar de tomar E é desnecessário Um dano desse Para a gente Já no inicio Mas o mago Está aí E o mago É emplacado E ele está dando Dano Se vocês repararem Lá daquela Cabaninha de Goblin Lá atrás Então Ela ajuda muito Se Mais uma Mais uma Foi Já se foi A torre dele Esse também É outro Que está trabalhando Bastante com construção Eu prefiro Que os espíritos De fogo dele Dê dano Na minha Valkyrie Porque ela Aguenta Em vez de O dano Ser direcionado Por exemplo Para a bruxa Esse aí Com certeza Está fazendo missão Também É construção Demais Para um deck Normal Se ele está Fazendo Missão Boa missão Para ele E eu vou Partir para cima A bruxa Como vocês viram Estava dando Conta Do recado Todo Já levamos Uma torre Do Eric E meia vida Do outro Vamos largar Os esqueletinhos Aqui E levar Essa X besta Porque a gente Não é besta A X que é Vamos lá Deixar A bruxa Bem de trás Bem na manhã Descansadinha Para poder dar tempo Dela invocar Os espíritos Os espíritos Não Os esqueletinhos Talvez Antes de chegar Da ponte Ela consiga Invocar Mais um Mais um pack Vamos dizer assim Mais um pack De esqueletinhos Beleza Agora temos uma turma Aqui Ele vai direto De novo Direto não De novo Com as suas construções Com certeza Ele está fazendo missão Eu acho que era A N Que a gente enfrentou Agora há pouco Que também Devia estar fazendo Missão De construção Devia ser aquelas Missão De De baú E tudo mais Vamos mandar Todo mundo Lá para cima Esse aqui Acho que já até Meio que aceitou A situação Esqueletinho Tem torre Tem balão Já foi Largou um cemitério Ele também Para garantir Mas fim de papo Olha Jogamos Acho que sete partidas Em busca de troféu Sete vitórias Derrota Só no desafio estratégico Porque aqui Estratégia aleatória Não é comigo Olha Mais uma recompensa Quem diria Dá para pegar Aqui também Temos um baú mágico 2.408 troféus Estamos bem Temos os guardas Ainda bem que eu escolhi o outro X-Besta Não gosto Exército de esqueletos Está no time Então vamos O par E o tornado Beleza Vamos ver Temos mais uma recompensa Aqui Quanto mais Melhor Aí Opa Maguinho também Vamos ver como está A situação do nosso deck Já estamos Em uma situação Bem confortável Opa O mago Podemos melhorá-lo Vamos melhorá-lo O mago Uma carta importante Mesmo com a presença Do arqueiro mágico Ele é uma carta De veras importante Aqui no deck Beleza Temos cartas Para upar Aqui Vamos ver Que eu posso usar De dinheiro Para upar Essas cartas Porque daí Quanto mais próximo Do nível 8 Para a gente Também é melhor Preciso juntar Mil de experiência Eu recém Estou chegando Nos 200 Eu ainda nem cheguei Mas vamos upando Nessas cartinhas De pouquinho em pouquinho A gente vai chegando lá Aqui já não dá Poupar mais nada Vamos deixar Tudo que Deixar upado Para a gente É melhor Vamos melhorar Sol de bola Já estamos com 210 de experiência Tá A vantagem É que eu gasto Um pouco Nesses primeiros upgrades A desvantagem É que eu pego Pouca experiência Mas é o que tem Dá para escolher Dá para melhorar Mais um pouco Beleza Melhor de pouquinho Em pouquinho Melhorar mais um pouquinho Melhorar mais Não Já é alvos Dinheiro A gente tem bastante Tinha 30 mil Agora Eu estou com 30 mil ainda Está indo um pouquinho De dinheiro Nessas Só uns trocadinhos 5 moedas 20 moedas 50 moedas 6 moedas 4 moedas Agora está Aumentar um pouquinho Vamos aqui Aumentar 150 340 De experiência Vamos upar O que der É pessoal Enquanto isso Vamos nesse processinho De ocupamento Upgrades Por mais que a gente Não use A gente está em busca Aqui É dar experiência Precisa melhorar O nível Das nossas torres E até Para entrar Nos torneiozinhos E tudo mais Guerra de clãs Nem sei se tem Guerra de clã ainda Nosso clã Nunca Nunca ia muito bem Porque sempre tinha 2, 3 membros ativos Só e o resto Nada participava Nas guerras de clãs Vamos fazer Nesses upgrade básicos Aqui A gente já Consegue visualizar Também o que a gente Tem A nossa Disponibilidade De cartas E tudo mais Nada muito Que eu use O estilo Que está meu deck Agora está bem Satisfatório Para mim Jogamos Sete partidas Fora das estratégias É claro Sete vitórias Esses recrutas Aqui também Eles são Ataca Eles fazem um paredão Literalmente Acho que são Sete Que lançam Seis ou sete Que vai no No mapa E no rindo Olha Passamos de 500 De De Experiência De XP Sei lá como é Quase 600 600 não Beleza Não sei se tem dinheiro Para chegar lá Mas vamos tentar Chegando no nível 6 Já fico muito parceiro Boa Muito bem Temos bastante card para upar E dinheiro também está sobrando Acho que nível 6 Pelo menos nível 6 A gente consegue chegar Gigante também Quando dá para melhorar Com 1000 Também ajuda bastante Ainda mais 100 De XP 700 800 Mais 200 A gente chega lá Parece que é vantagem de ficar abrindo o baú o tempo todo A gente ganha bastante card Por mais que não use Por mais que seja imundiça A gente pelo menos consegue melhorar elas E ganhar XP 855 Estamos chegando lá Quase 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 chegando pessoal Aguenta aí 871 187 93 Aí Falta só mais 100 Se tivesse uma que desse para 100 direto Já facilitaram Mas não tem né Vamos lá Vamos chegando 900 e pouco Vamos esperar o lixire todo 979 Beleza 25 Mais um Já resolve Aí Agora vamos para Nosso nível 6 A gente estava lá embaixo A gente só tinha bastante dinheiro Opa Subiu de nível 7 Ah não A gente já estava nível 6 Então nível 7 Mais um nívelzinho Estamos nível 8 Que é o nível padrão Para qualquer coisa Torres da princesa Beleza pessoal Essa aqui foi a nossa Jogatina Clash Royale O desafio estratégico Foi um fiasco Mas as batalhas foram bem sucedidas Certo? Muito obrigado pela atenção Até a próxima Tchau Tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri